Aqui embaixo da minha pia, eu tenho uma cestinha com algumas coisas muito práticas pro meu dia a dia. Um produtinho, assim, desengordurante pra limpar a pia, que é o que eu vou usar. Um desses aqui, assim, que é multiação também, que é desses saponáceo cremoso, né? Lencinho e tal, aqui uma buchinha aqui extra e até um creminho pra passar na mão depois, que é necessário. Isso tudo fica aqui, tá? Eu sempre procuro ter perto da pia, né, as coisas que eu vou usar pra lavar a louça e pra limpar a pia direto. É sempre importante ter perto de onde você usa as coisas que você usa. Então, assim, às vezes o produto de limpeza que ficaria lá na área de serviço, é melhor você ter um aqui pertinho, pra poder usar toda hora. E aí, pra isso, essa cestinha facilita muito, né? Eu adoro usar ela em todos os cantos da minha casa. Eu uso no armário pra colocar remédio, coloco dentro do banheiro com produtos de beleza, coloco aqui na cozinha, uso na dispensa com alimentos. Então, ela é muito prática. E ela é de plástico. Então, assim, se alguma coisa derramar, sujar rapidinho, eu lavo, né, e ela tá pronta pra uso, tá? Então, eu sempre tenho aqui perto da pia tudo que eu posso usar pra lavar a minha louça e pra limpar a minha pia, manter ela limpinha.